Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com o padre Valdir de Juquitiba onde ele está visitando as periferias de Juquitiba, agora a favela do Justino A luta está difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade, as flores voltam a surgir Mas quando a tempestade demora a passar E a vida até parece fora de lugar Não perca a fé em Deus, fé em Deus que tudo irá se acertar Aquilo que não mata só nos faz fortalecer Vivendo aprendi que é só fazer por merecer E passo a passo um dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca a fé em Deus, fé em Deus que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apogeu Tenha fé em Deus, fé em Deus que tudo irá se acertar Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é feliz Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Vem na fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus A luta está difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade as cores voltam a surgir E passo a passo um dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca a fé em Deus, fé em Deus que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez, nossa ameaça Que nos levará direto ao apogeu Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem entra na vida não tem esperança Fé em Deus Pra quem estende a mão e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé, vai na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu hoje em dia é feliz sociale PEDESe PEDESe PEDEmi PEDESe PEDESe